A pergunta é muito simples, o que tornou possível a vitória do Bolsonaro no Brasil? É bem simples mesmo, gente. Muito simples, né? Porque eu acho que antes da gente falar, fazer grande discurso, que a gente está ouvindo hoje nos movimentos, eu venho do movimento de base, e aí a gente está discutindo muito fascismo, esse cenário todo, que na verdade esse fascismo não nasceu hoje, não foi o Bolsonaro que criou esse fascismo, já vem desde a época da escravidão da nossa nação escravocrata, o fascismo, o racismo, tudo isso, a gente vê esse recrudescimento agora, mas qual foi o cenário que o Bolsonaro encontrou para ter essa vitória? Eu acho que a primeira coisa é o que você mesmo constata, a nossa jovem democracia. A gente está terminando um período, terminando, espero que não termine, que nós vamos lutar muito para que isso não aconteça, mas é mais longevo de democracia no Brasil, em que 500 anos de história é esse período pós-constituição de 88, que nós temos o período mais longevo da democracia, sem interrupções, são 30 e poucos anos. Então, um país de 500 anos que tem um período mais longevo de democracia em 30 anos, é um país que está muito vulnerável a ter situações como essa, de retrocessos na sua política. Por quê? Porque a sua cultura, a cultura da sua elite, a sua forma de se organizar politicamente, estão entranhadas com o preconceito, com o autoritarismo, com a visão de direita. Então, a semente está ali. Nós fizemos, nesses 30 anos de democracia, governos realmente inclusivos, e aqui não é potência não, mas foram nesses 13 anos de governo do PT. Mas, para mim, o exemplo mais clássico disso é a questão da fome. Um país que via a fome como inevitável, era a paisagem, ou seja, ou porque era desígnio divino, ou porque as pessoas não trabalhavam, ou porque é assim mesmo, que nunca enfrentou isso, consegue enfrentar agora, recentemente. Então, pensa com o que nós estamos trabalhando. E eu acho que os avanços sociais que nós tivemos deixou muito irritada a elite brasileira, setores médios da sociedade, que nunca ficaram à vontade com a inclusão social, com a diversidade, com o outro poder participar dos mesmos espaços que participavam. Isso tudo foi criando um clima de insatisfação, ligado a uma baixa organização social. Nós também, no governo, não incentivamos isso, também não fizemos uma conscientização política mais clara sobre o que estava se passando. Foi construindo dentro de si mesmo um elemento que eclodiu nisso, infelizmente.